Ai, eu não sei o que é do lado da Emily. Nossa, ele está pisando na... Para de pisar na minha mulher, seu gigante! Para de matar, não é? Basta de matar a minha mãe pra baixo! Meu Deus do céu! De novo! Ele está pelando! Ai, ele está pelando! A vida é do lado da minha mãe! Eu não sei o que é que eu tenho aqui! Eu não sei o que eu tenho aqui! Eu não sei o que eu tenho aqui! Quem é? Eu estou ouvindo essa minha mãe, eu estou ouvindo essa minha mãe! Uma raposa e um outro zumbi Um vai estar do lado e o nosso vai estar em cima E o do tricante vai estar em cima Pronto É isso aqui Vai jogar então sobreviver no gigante? Sim, vamos aqui O gigante sovago? Sim, vamos lá Amor Você também está animado Percebe-se Em toda a sua vida? Em toda a sua vida, filho? É Quem está animado também com ele faz o que já? Eu não quero animado Se você está animado com ele também Ou chega deixando o seu like Para nos dar ganho de vídeo E nos inscreve no nosso canal E a segunda, quarta e sexta-feira Quem ainda não assistiu os outros vídeos Nossos Gameplay faz o que, filho? Hum... Bugou? Sim Se vocês ainda não assistiram os nossos outros Gameplay O link vai estar aqui na descrição da nossa playlist, né, filho? É Vamos jogar então? É Então vamos lá E aí Olha o cabelo Ai, ai, ai Cabelo gigante, gente Eu não sei se você não for Tem uma roda gigante Feita com uma seta Eu vou pegar dinheiro Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos lá Olha Os dinheiros que dá para pegar? Tá Você vai pegar dinheiro Mas eu sei desse dinheiro Você dá para pegar dinheiro Ah, eu quero dinheiro Ai, você está gostando Cabelo gigante Eu vou pegar um Ai, eu vou botar Meu Deus O gigante está invisível Vocês estão vendo ele? Não, não Eu só estou vendo dinheiro É um gigante invisível Olha lá Só dá para ver o rosto dele Ele é meio transparente Muito louco Olha, eu estou ganhando um monte de dólar Olha aqui, olha Onde é que vocês estão vendo? Está lá no meio Lá embaixo da roda gigante Está na roda gigante Ah, eu estou bem louco Eu estou vendo esqueleto, pai Você está vendo? Aonde? E o bicho, minha velha Está aparecendo aqui, pai E o outro é o cedinho E o outro é o zumbi O pessoal está bem louco Está bem no meio Meu Deus Estou vendo o céu Meu Deus, eu estou vendo o céu Meu Deus, eu estou vendo o céu O que acontece? Eu estou matando Meu Deus, eu estou vendo o céu Meu Deus, eu estou vendo o céu Agora eu vou ver Então eu vou ver o que Deus te livraçou aí Deixa o fone Olha aí, olha Olha aí, olha Olha a roda que me tirou pelas costas Ai meu Deus, olha a roda que me tirou pelas costas 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 Estou montando um esqueleto aqui Eu estou aqui, olha a roda que me tirou pelas costas Eu estou aqui perto da descrição Eu estou aqui perto da descrição Está com a descrição? É Então eu louco, eu estou vendo o ano assim Até você, pai Estou aqui no colo, no lateral do mapa Aqui eu tirou O dinheiro é de um dólar Eu vou matar Os caras de minha mãe Ai, socorro, eu estou pensando em mim Eu estou pensando em mim Eu sou a minha mãe 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 Eu estou vendo, nossa Passou zoando aqui por cima De um mês Ah, toma, gigante Vou pegar dinheiro Vai pisar em mim Vai pisar em mim Estou pisando em mim Ai, eu vou correr, eu vou correr, corre Corre Corre, corre Meu Deus O gigante me pisou Toma, gigante Ai, socorro, socorro A gente corre, quando que corre Meu Deus, eu estou vendo Meu Deus Esse gigante tem as pernas muito grandes Ele é gigante Ele me tocou, pai Ele me jogou Eu vi a gente do outro mapa Ele até me viu Me jogando, pai Esse gigante é mó pelão, hein Chegou, meu Pai, mata os caras Outros? Nossa, jogou Pelo paru Meu Deus O pai me tocou Passou o francisco Passou o francisco? Me pegou o melão Ele só mata a metade dele Ai, meu Lá tem alguém voando Tem alguém voando Meu Deus, sacando as baldas Eu vou pegar os dinheiros De cima para ele Você vai pegar os dinheiros Ainda não achei a erva Ele está vindo para cima Ele está vindo para cima Ele vai me pegar Pegou Eu sou a que vai voar Estou voando Ah, não consegui Voando, voando Meu bugou aqui Eu ainda não morri Meu bugou Estou voando aqui A minha seta Por que você pegou O cilingue? Eu peguei as minhas mãezinhas Que hoje eu já comprei O cilingue já Você tem um articular Tem um articular O que eu fiz? Ah, o cilingue não tem Manda ainda Eu vou pegar isso Meu Deus, ele tacou o negócio aqui Meu Deus, agora é uma carreira Pai, eu estava metendo ele Ele só ficou por cento de minhas Dinheiro, tá bom? Tá bom Meu Deus, o senhor Está quase morrendo na cadeira Está quase morrendo na cadeira Está quase morrendo na cadeira Ah, estou tirando o marugão Vai pisar em mim, senhor Estou matando Não Matei Eu matei ele Eu sobrevivi E o Isaac também Eu matei ele Para te salvar Obrigado, Crisio O céu, está nascendo um gigante O pai, o pai, o pai, o pai Ele vai esmagar esse castelo Eu vou Eu estou do lado de fora, mãe Estou do lado de fora Eu só estou vendo a cabeça do gigante lá Ai, socorro É o D3 e ele já está me fazendo voar Pai, eu vou matar Meu Deus, eu não vi esse outro gigante aqui Eu estou matando a Neys Pai, eu vou matar a Neys Gente, como você Ai, eu nasci aqui do lado da Evelyn Nossa, ele está pisando Para de pisar na minha mulher, seu gigante Pai, eu estou matando a Neys Gosta de matar minha mãe Eu estou matando a Neys Meu Deus, meu Deus De novo Ele está pelando Ai, sai se comendo Ai, ele está me apelado Igual tudo azul Eu estou com o céu Ai Eu saí correndo Eu consegui sair correndo Meu Deus, que pelando Eu estou matando a Neys Agora eu vou atirar aqui de longe Vem cá, seu gigante Quero ficar mais um gigante Pai, tenta eu não me matar, tá bom? Eu estou atirando Eu estou me matando Ai, ele está me correndo Corre Eu tenho dificuldade para correr depois, gente Como você faz? Você tem que tirar a tela para o outro lado E isso aí eu não Olha o Isaac aqui Vai filho, me ajuda Me ajuda Eu estou matando ele Ele está muito difícil Ele está em cima de mim Pai, ele está me matando Agora eu nasci aqui do outro lado Olha lá, ele está lá do outro lado Vou tirar de longe aqui Eu vou ganhar mais a daqui Só meus dólares, Ana Trim, 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 trim Eu acho que eu morri Você morreu, filho Não, eu não morri não Mas tem que tirar de longe Ah, meu Deus, ele está vindo Ele vai Não, ele está vindo para o outro lado Eu vi o outro lado Gente, eu estou perdida Ele está do meteoro, pai? Vai dando a volta no castelo, ele Eu estava dando, mas daí eu acho que eu morro no meio do caminho Eu achei o Isaac Eu estou aqui longe Aqui, olha Tirando só Nossa, tirando onde sempre Se ele chegar aqui Ele nem está vendo Ele está vendo Ah, eu vi a Evelyn Ele não está me vendo Com o cabelo vai acabar Você vai entrar no castelo, Evelyn? Está dentro Está dentro Nossa Eu só vi o chão Vou atirar nele, Evelyn Eu tive a cobertura Eu morri Você morreu? Olha o Isaac lá Olha o Isaac correndo Oh, eu não gostei dela do filho Eu só morro Vamos, filho Vamos, tira nele Você está vindo Sai daí, filho Ele chegou na peçada Do santo dele Ele matou a gente, pai Ele matou você? Não Olha ele está vindo Ele me matou Corre Corre Ele foi me matar Socorro, pai Socorro Ele me tocou Para o 48 Ele me tocou 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 Não corro Matando ele de novo Meu Deus Ele fez eu voar Eu te vi, pai Eu te vi Eu estou matando ele Está quentando bastante Agora eu vou pegar a arma de banana Cadê a arma de banana? Cadê a arma de banana? Ele joga o que você joga Exatamente Exatamente Eu vou continuar Ah, eu quero comprar essa arma de todos os lados Para dar todos os lados Calma, calma Ele está vindo Ele está vindo Porque o Styling é a melhor arma para derrotar um pênis Eu acho que ele me pegou É, um doei Um doei Um doei Um doei Doei, meu amor Olha, tem um gigante aqui no chão, gente Viu? Viu? Só a cabeça dele, olha Eu estou vendo um ele, pai Eu estou matando muito ele Está vendo? Um linda Um linda Eu estou chegando lá Nossa, ele fez cair raios e trovões Mais ou menos por aí Ahhhh Ih, é muito papelão, gente Eu estou em sua briga, gente Eu estou em sua briga Eu estou matando muito Olha Olha Eu estou aparecendo um rujo, meu Muito branco? Mais ou menos por ali Olha Estou tirando dele Estou tirando dele Estou tirando ele até ele Para me matar Eu sei ele, pai Vamos lá Vamos lá Como se apareceu um número aqui na minha sala, é normal? Não, eu não sei o que são esses números Você sabe? Comenta Eu acho que é de dinheiro, pai Será que falta a gente certa muitas vezes? Ah, pai Eu só tenho 2 e 0 e 0 de dinheiro Eu estou com mais que você Falta aqui Falta aqui Por cento para terminar Você ligou Eu estou Eu perdi o ligão Olha Ele está me louco 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 Certo? Duvando Eu estou Não faça isso com meu filho Eu vou te dar uma missão, seu gigante Quem você quiser Por que você não sabe Você não sabe Pumou o meu Pumou o meu Ele fugou Pumou Olha só Eu acho que eu morri E eu morri Ai 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 eu estou indo Ele está me tranquilo Ele está me louco Ele está me louco Eu estou tentando atirar E ai, voei Vou até onde eu estava dos títulos Os dois títulos Os dois títulos Vai Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Cadê? Cadê? Jovem do lado e ele, um! Eu achei você! Mamãe! Mamãe, ele vai me matar, estou falando sério. Olha lá, Evelyn, vem aqui, Evelyn, me dá um oi. Cadê você? Onde? Está com o stilin, você também? Ele me fez um voar! Cadê Evelyn? Oi, eu estou aqui atrás de você, surpresa! Olá! Papai, aqui é você! Nossa, como você está estilosa com esse arco-flash, mãe! Olha lá, vamos atirar, vamos atirar juntos! Olha a mãe que está do meu lado aqui. Vai matar, vai matar um gigante! Você gostou? Ei, eu estava de segundo! De segundo, a gente sobreviveu! Opa! É, a gente não morri! Foi de verdade, a gente deu várias vezes. A gente morre! Eu estou morrendo! Eu fui lançado, você voou para outro planeta, você foi lá visitar o Odissan. Eu, eu, eu consegui sobreviveu! É, no final das contas quem ganhou fomos nós, né? Opa! Eu achei muito divertido! Você gostou desse jogo, filho? Quem gostou desse jogo tem que fazer o quê lá em casa? E deixa esse número aqui! Quantos likes? Cinco mil? Não, isso daqui! Oito? Não, olha aqui! Esse é aquele número do quê? A família do quatro por quatro! Quarenta e quatro! Quarenta e quatro likes, hein? E para não perder nenhum vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, né? E compartilhar esse vídeo com seus amigos! A gente se vê no próximo vídeo! Tchau!